Mas enquanto a tira doça passa o dovo e dança o perno E na arena do mundo mais o poder é o zero Gosto de fazer o povo se cortar uma gaxilena Pra sentir o sopro doento me esparramando a melena Pra sentir o sopro doento me esparramando a melena Pra sentir o sopro doento me esparramando a melena Pra sentir o sopro doento me esparramando a melena Vai, 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 vai Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Vai, vai, vai O urso tira onde há o arrastando no caminho O urso é como uma chalada e a competiu no melhor bando E o trinta correndo da perda com o palmo e o meu recanto Gosto de trazer um pouco se cortar o meximento